Música GSMP critica o comando geral Pentele, também a reativa rica, membro polícia da Anciã, mas antes de suspender o serviço, mas que processo para o caso de Sedao Karmata? Antes de não, comando geral Pentele, suspender membro polícia da Anciã, mas que o resultado, o caso de Sedao Karmata, não tem, mas que o resultado, o caso refere, se dá o que é certeza. Diretora de SEMP, tirou os comandos geral Pentele, suspender na fatem membro Pentele na Anciã, não tem, não tem, não tem, para a investigação, caso de Sedao Karmata. Bem, aqui é uma ruma, indica que é uma ruma, está a suspeita, e é capaz deagram argente, não tem essaソie de seja. Ou seja, nós temos suspender em intercânto, tempo está Marym Attack e depois, procesos envisor ao melhor do Estado Karmata, estamos aqui muito um de 폭 bringe. Com o trem, temos que ver o seu ativo aqui, é, quando vem o trem? Pode ver o teu rumo? A gente precisa de ciascos de pesquisas e investigar. A gente precisa de influência para os processos. Porque a gente precisa de influência. Então, a gente precisa de um trabalho. A gente precisa de um trabalho para obedecer. Agora, a gente precisa de investigação. A gente precisa de um trabalho. Mas todos os ativos têm um comando. O senhor tem que ir para o senhor, olá, senhor, agora, né, e ele não vai, o senhor tem que ir para o senhor, não tem que ir para o senhor. O senhor, olá, 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 senhor, Obrigado.